Hoje eu fiz, ó, curau, coloquei canela que a Beca tinha, bolo de milho com coco, milho duro, hein, que o marido pegou pra vender, não conseguiu, né, tava muito duro, ninguém gosta de comer milho duro. Bati no liquidificador, quase que meu liquidificador, daí eu fiz, ó, com a manha nos taquinhos, tá daqui, eu vou deixar gelar pra gente comer amanhã. Tá? E essa daqui, ó, fica firminho, é, e aí a Emila tá com a testa quebrada, ela falou. Ó, dá certo, viu, gente? Fiz branquinho aqui é o coco, ó. Tá vendo? E é isso aí, gente, a minha receitinha de hoje. Meu bolo de milho, lembra da minha mãe, pamonha, lembra da minha mãe, curau, lembra do meu padraço, que eles gostavam, né? Minha mãe sempre fez desse jeito, só que a minha mãe nunca fez assim, ó, no saquinho. Ela sempre fez na palha do milho, né? Ela tinha o maior prazer de pegar a peneira, pegar lá o ralo, ralar, depois peneirar tudinho, fazer aqueles pratos de curau, bolo pro meu padraço, curau, fazer pamonha, que ela amava pamonha com queijo dentro. Maravilhoso, ó, gente, tá aprovado, viu? Ó, pamonha feita no saquinho de plástico. Então é isso aí, gente. Até o próximo vídeo.